Agora, vamos acabar com esse quase aqui, né gente? O Náutico tá precisando só de um pontinho pra se garantir na Serie A do ano que vem. O time Elvihubro já viajou pra Minas Gerais, só que antes, lá no aeroporto dos Guararapes, sabe quem os jogadores encontraram? Não, gente, o rei, o Reginaldo Rossi. Dá pra imaginar que foi aquela festa, né? Rodrigo Raposo acompanhou tudinho. Os jogadores do Náutico embarcaram agora há pouco pra São Paulo e de lá seguem para Varginha, Minas Gerais, local do jogo do próximo sábado, às 4 da tarde, contra o Boa Esporte. O time Elvihubro não tem desfalques e, inclusive, terá um reforço. O zagueiro Ronaldo Alves está recuperado da fratura do nariz e vai pra o jogo do próximo sábado. Aqui no aeroporto, antes do embarque da delegação Elvihubra, um encontro inusitado. Os jogadores e o rei, Reginaldo Rossi. Dá som aqui nessa mesa de barra. Você, eu sou de samba, só não pode beber que tem que ganhar. Eu sou pernambucano. Sabe, eu sou uma prostituta pra futebol. Gosto de quem joga bem. Mas claro que eu tô torcendo direto pro esporte, voltar pra primeira divisão, pro Náutico. Agora sou Náutico desde criancinha. Arrisca aí, Desleão, a musiquinha do rei aí. Coral aí com o cookie, como é? Garçom, né? Não, 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 vai, vai, vai. Vai, vai. Aqui nessa mesa de barra, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. É melhor jogar bola. É bem melhor, bem melhor. Cantada com nós, não. Tô fora. É, é bem melhor mesmo, viu, gente? Agora, eles jogam muita bola, né? Derlei joga muita bola e você vai ver ao vivo, então, aqui na Globo Nordeste, no sábado às quatro da tarde. Boa Esporte Náutico. Esse jogo que pode valer o acesso pro Náutico. E durante a nossa transmissão, a gente mostra também os lances do que tá rolando lá, de Esporte e Paraná, na Ilha do Retiro.